Música 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 Shine do cachorrinho Ele é maravilhíssimo Música 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 Isso Jérgio É isso Música 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 Ontem veio Charizard, mas eu quero outro Charizard Será que vem hoje? Shiny Treasures A coleção mais desejada desse ano E a mais da hora, cada pacote Vem uma carta rara, cada pacote Uma surpresa, pode vir um God Pack e pode vir um Charizard Bora pro vídeo Agora Música 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 Galera, acesse o meu site CapitãoHunter.com.br Pra você poder comprar vários produtos O preço mais barato Do Brasil, dessa pasta da pokebola Você pode comprar proteção Também Tá num preço muito bom Para seus cards Tem os sleeves para proteger Tem o top loader também E essa pasta preta aí também Que é uma pasta exclusiva para top loaders É isso aí, é pasta premium total QR Code aí, você pode colocar o seu celular no QR Code Você vai direto pro site Do CapitãoHunter.com.br Boas compras galera Veja isso aqui, veja Esses pacotinhos são maravilhosos É divino E é agora que vai acontecer Agora que o mundo vai mudar Primeiro pacotinho, bora lá Explode esse like galera Explode esse like Vamos lá Três pra frente Vai dar tudo certo Vamos lá Pão Chorrão Não Primeape Abra Noibet Pokémon Lego Dundezer Não lembro desse nome E veio um Sneasel bonito E veio mais um lendário Esse é lendário Lendário Ó, lendário Mas esse Sneasel é lindo Olha Rosinha, rosinha, rosinha Sneasel Queria o Sneasel Queria o Sneasel Pra coleção Né? Vamos ver se eu consigo completar Importante se tem a textura aqui Ó, esse Sneasel é muito bonito Ó Essas cartas Shine são lindas demais Então duas Começamos com duas já Vamos deixar aqui com o Papai Noel Duas, tá? Já desejo um Feliz Natal pra vocês Feliz Natal Mas vai ter vídeo, viu? Vai ter vídeo no dia do Natal Vou desejar pra você no domingo Vai ter vídeo sábado Vai ter vídeo todo dia Vou desejar pra você, irmão Pra você Uma, duas, três Vem pra frente Fecha aqui, não Grident Iono Stereo Voltorb Netu Não Depois de você, espírito Obelinho Depois de você por aqui Kiraidon Kiraidon No meu No meu vídeo Um desses meus vídeos Eu Me confundi Eu falei Miraidon, né? Kiraidon Top Top, 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 top Linda carta japonesa Três Mais um pacotinho Mais um pacotinho Um, dois, três Vem pra frente Vamos lá Vamos lá Essa aqui é três pra frente Viu, galera? O Alfinho Dodril Capskid Vai o Plum Vravravum Sei lá como chama O Cachorro Loucão Wiggly Wiggly Tuff Que me ama Como nunca amou Outro ser humano Wiggly Tuff bonitinha Tá aqui Mais um pacotinho Vem, vem, vem Um, dois, três Vamos lá Energia Macro Meus amigos do amor Blavrum Não Monkey Você Amarruj Caramba Vem um Shining Quack Revell Qual Qual Fica aqui Fica aqui Vamos lá Mais um Um, dois, três Pra frente Vamos Charizard Vem Charizard Tirei um Charizard Ontem Mas eu quero um Charizard De hoje Stormy Scovilão Um Shine Dupla Double Double Pack E esse Shine Do Peixinho do amor E o Toadscrew Que não é Shine Mas é top E esse Shine aqui Os Shines vão ser sempre Nessa base de 30 reais Antes de continuarmos Quem é esse Pokémon? Coloca nos comentários Dão um coraçãozinho Vou olhar Vou ler Vamos ver se você acerta Quem é esse? Pokémon No vídeo passado Quase todo mundo acertou Mas e nesse? Será que alguém vai acertar? Quem é esse? Pokémon Não sei quando é que vai Quando vier pro Brasil ano que vem Eu não sei como é que vai ficar o valor dos Shines Porque vai ser muito Shine Tipo muito Shine quando vier pro Brasil Vai demorar pra ter a coleção brasileira Vai demorar mesmo Espligatito Charmander Entei Ai show tudo bonito Tudo bonito Gardevoir Gardevoir vem com tudo Essas cartas vão ficar muito mais Muito mais Se vier É que assim No Brasil não vai vir essa quantidade de carta rara né Esse é o ponto galera No Brasil não vai vir essa quantidade gigantesca de carta rara Não sei como que eles vão fazer aqui PJ Cadabra Muito legal esse cadabra aqui Luxury legal Isso Veio mil É isso Lindo demais o Ninho Criolo Não consegui o meu Shine Super Tudo bem Portanto Mais Agora Estamos indo com a Tess Pela Oh my God Oh my God Oh my God Dudley Oh look at that Oh my God Absolutely Ele foi um o Lerner eu tenho ele aqui mas essa é a prata é a ó essa daqui você vai chegando perto tem uma textura diferente é que essa daqui é a metal tá metalizada tá e olha a diferença aqui dos dois conseguiu o chai nossa graças a deus conseguiu o chai nós graças a deus o bem de perto aqui para vocês verem a qualidade da carta japonesa tá bem de perto é bem bonito conseguiu o chai top é sorte total top lindo a beleza vamos lá não acabou não acabou e o meu chai aqui caramba 3123 não acabou tic tac como chama puff não sei o que puff tic tac de novo eu já não tirei ele hoje repetida ou não não caramba veio os dois ó cara nessa box olha quanta coisa veio na box gente você tá louco tirei o meu chai e você tá louco calma não acabou tem duas ainda meu deus do céu que doido é alguma coisa diferente vamos lá o secador aí o top professora shine do cachorrinho ele é amarelinhíssimo outro charizard meu deus outro charizard junto com o junto com o cachorro amarelo e qual que é o dele normal né é acho que já saiu nesse pacotinho de hoje né galera cara só falta mais mais um pacotinho não sei se virá alguma coisa mas meu deus do céu uma duas três e agora gato e não veio mas já tô feliz que conseguiu mil mais um vídeo mais uma emoção shiny treasures não é uma coleção comum a gente se vê amanhã tamo junto com o natal também vai ter natal vídeo de natal é vídeo todo dia e e e e e e e e e